A gente mostrou aqui para vocês uma coisa legal do Civep lá no Open DataSus é que o DataSus deixa a ficha do paciente, né? Então, esses dados, eles saem de um pedaço de papel onde os médicos preenchem os dados dos pacientes. Então, é dali que parte essa informação. Então, vocês conseguem, deixei o link também, vocês conseguem navegar pelo PDF da ficha dos pacientes, vocês vão ver que a ficha foi evoluindo, ao longo da pandemia, então não é uma coisa fixa, a gente tem que tomar esse cuidado também. E a gente também tem o dicionário de dados. Vou clicar aqui para vocês darem uma olhada. O dicionário de dados, que acho que não sei quem aqui já trabalha com dados, o dicionário de dados é o nosso melhor amigo, porque ele vai mostrar, aqui ele tem o nome das colunas, nem todas as colunas aparecem nessa versão pública da base, porque ela é uma versão anonimizada, e aí tem tudo o que significa e quais são as possíveis informações que a gente vai ter, por exemplo, informações das gestantes, o que significa cada código que aparece nessa base, tá bom? E aí a gente fez, vou mostrar para vocês, a gente fez uma amostra do, acho que eu tenho aqui, já vou mostrar para vocês essa amostra, para vocês darem uma, terem uma ideia aqui de como é a base. Então, a base de 2021, ela tem mais de um milhão e meio de linhas, ela tem 162 colunas, eu separei aqui só mil dessas linhas, se vocês quiserem, vocês podem ver, acho que vocês viram, né, que tem um link aqui do, se vocês quiserem pegar esse slide para acompanhar no computador de vocês, vocês podem buscar aqui também, tá? Mas vamos abrir aqui de novo para vocês darem uma olhada. Então, a gente tem aqui todas essas colunas, a gente tem várias colunas diferentes, o Rafa vai dar uma navegada aqui pelos códigos para mostrar para vocês como é que a gente pode transformar este monte de dados em análises, né, bem fundamentadas para a gente conseguir, enfim, tirar pautas desses dados, né? Só para ver aqui o que eu já falei, o que eu deixei de falar, vamos ver. O Rafa já explicou, né, que cada linha é um caso, mas não necessariamente um caso confirmado de COVID, e aí a gente tem vários desses detalhes dos pacientes. Então, a gente tem o município onde o paciente mora, o município onde ele foi, onde rolou a notificação, né, da internação dele, a gente tem, enfim, a data de nascimento do paciente, comorbidade, se é gestante, se não é gestante, se estava com febre, se não estava com febre, a gente tem detalhes dos testes, né, que foram feitos para tentar diagnosticar, a gente tem detalhes de qual foi a classificação final do caso, então, se é um caso de COVID, se é um caso de influenza, por exemplo, a gente tem todas essas informações, e a evolução também, então, se o paciente teve alta, se o paciente morreu, se ainda não aconteceu nada disso, né, se a gente ainda não sabe o que aconteceu com ele, mas não tem todas as informações que a gente gostaria, né, então, por exemplo, a gente não tem dados sobre a transferência de pacientes para um outro hospital, então, se ele foi internado em um hospital e acabou sendo transferido para outro hospital, a gente não tem necessariamente essa informação, né, e a gente precisa lembrar um pouco do sistema de vigilância epidemiológica, né, então, existe toda uma estrutura no Brasil de vigilância, e, em geral, é o município onde a pessoa mora que acaba sendo responsável por atualizar esse caso ao longo do tempo dentro desse sistema do SIVEP, né, então, isso pode ter vários problemas, né, se o paciente estava numa cidade ou num estado e acaba sendo transferido, ele mesmo é transferido de ambulância, UTI, ambulância, aquela ambulância aérea, né, por exemplo, pode acontecer, é o município de onde ele mora que tem que ir atrás dessas informações para atualizar, né. Tchau, 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 tchau.